No Parque de Exposições de Marabá, a noite de terça-feira, foi marcada com o coquetel de lançamento do caminhão extra pesado Man TGX 29440 6x4. O caminhão é fabricado no Brasil. A Man é a precursora dos motores diesel no mundo. Foi quem inventou, por assim dizer, o motor a diesel. Isso há mais de 250 anos atrás, na Alemanha. De lá para cá, a história do motor a diesel evoluiu ao que nós temos hoje. E no mundo é conhecido, cultivado como o que há de melhor. O brasileiro não o conhecia até então. E a Man aproveitou o sucesso da Volkswagen no segmento de caminhão, adquiriu a condição de chegar e nós entendemos que vamos permanecer com o sucesso que a Volkswagen Caminhão já estava desenvolvendo há nove anos. O lançamento aconteceu no estande das empresas Revemar. Amigos e clientes do grupo prestigiaram o evento. E todas as nossas atividades, do nosso segmento, é muito apreciada pelo público, pela sociedade marabaense. Não foi diferente ontem. Nós pudemos ver e temos a graça da presença dos nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, que é para nós a satisfação e alegria de uma rotina constante.